Notícias de Climão Notícias de Climão de volta ao seu ecrã Cordeais salvações Acompanhe-a nos próximos minutos aqui no 24 Horas As principais notícias que marcaram a semana A Assembleia aprova plano e orçamentos municipais referentes a 2016 A Universidade Pedagógica Delegação de Climão realizou na tarde desta segunda-feira A inauguração de uma nova residencial localizada na zona de Morroco, em Climão Foram esta terça-feira, na sua décima sessão ordinária, quinta do ano Aprovados os planos de atividades e orçamentos municipais para 2016 Na ordem de 194.098.912 metricais pela Assembleia Municipal de Climão Com 26 votos a favor da bancada do movimento democrático de Moçambique Os 13 membros da bancada da Frilimbo abstiveram-se O orçamento do município de Climão aprovado com votos da maioria é maior que o de 2015 E contempla mais investimentos nas áreas de infraestruturas e habitação Com cerca de 30.677.977 metricais correspondentes a 15.81% do orçamento global O executivo refere que em 2016 a política econômica do município Terá como objetivo manter o esforço de captação de receitas e o aumento de cobrança de impostos O governo municipal de Climane, liderado por Manuel de Araújo, acredita que com a aprovação deste orçamento Será possível cumprir com todas as metas definidas pela autarquia para 2016 E que vão de encontro às necessidades e anseios da população No turismo, a divulgação do Conselho está no primeiro plano de ação do Executivo Municipal A aposta na conservação, valorização e divulgação do patrimônio local Bem como a promoção turística do município são algumas das linhas de investimento para 2016 E de acordo com o documento aprovado, estas atividades ou outras Delineadas pela variação de atividades econômicas do Conselho Municipal de Climane Consumirão cerca de 17.188.000 metricais 8.86% do orçamento total A décima sessão da Assembleia Municipal de Climane teve lugar nos passos da idilidade Entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2015 Foi a mais longa do ano Tendo sido debatidos cerca de 5 pontos de agenda Destaque para a revisão do orçamento do Conselho Municipal de Climane para o ano 2015 Relator da Assembleia Municipal do segundo semestre de 2015 Plano de atividades e orçamento do Conselho Municipal e da Assembleia Municipal para 2016 A Universidade Pedagógica Delegação de Climane realizou na tarde desta segunda-feira A inauguração de uma nova residencial localizada na zona de Murropo É uma infraestrutura constituída por 19 quartos Uma obra que custou cerca de 33 milhões de metricais E que deverá servir principalmente aos funcionários da Universidade Pedagógica no país O reitor da Universidade Pedagógica, professor Dr. Rogério Tui, que descerrou a placa Avançou aos presentes que a infraestrutura, ora inaugurada, vai permitir As deslocações de docentes e estrangeiros da cidade de Climane Numa fase em que a UPE Climane está a avançar para introdução já no próximo ano de 2016 O primeiro curso de mestrado Na ocasião, o presidente do município de Climane, Manuel de Araújo Inalteceu a Universidade Pedagógica pelo esforço que tem empreendido Para a materialização com o sucesso dos objetivos pelos quais foi concebida Formar a juventude, formar os docentes e formar técnicos de diversas áreas Segundo Manuel de Araújo, 48% dos quadros do ensino superior no Conselho Municipal de Climane Foram formados ou ainda estão em formação na Universidade Pedagógica Delegação de Climane E isso contribui para a melhoria dos serviços que a idealidade presta aos munícipes Mas também tem melhorado em grande o quadro técnico do município Criado em 1985 como Instituto Superior Pedagógico E transformado em 1995 em Universidade Pedagógica A UPE é uma instituição pública de ensino superior Vocacionada para a formação de professores de quadros de educação O Centro de Formação Profissional FestoFest Realizou no passado sábado na cidade de Climane, no Salão Santo Egídio A cerimônia de graduação de mais de 30 profissionais em cursos de inglês, informática, higiene e segurança no trabalho Na ocasião, a representante do município de Climane, Inês Alfredo Manuel Vereadora para a área da Polícia Municipal, Transporte e Fiscalização Instou aos graduados a trabalharem arduamente na busca de emprego E que a inteligência não é ilustrada por notas brilhantes Mas sim a capacidade de lidar com as dificuldades Aquela governante referiu ainda que o município de Climane tem déficit de docentes de francês e inglês Conquanto a graduação hora realizada trará uma mais-valia para a cidade A FestoFest seleciona na cidade de Climane há mais de 12 anos e dispõe de cursos de inglês, espanhol, gestão de recursos humanos, informática, análise de projetos, relações públicas e marketing, matemática financeira, contabilidade geral, secretaria de executivo, reparação e montagem de computadores, empregada doméstica, entre outros serviços Algumas das vantagens que a nossa URB neste caso é o preço que é formação em francês e inglês Aguardamos um futuro provenizo para vós Pois a nossa URB tem déficit de docentes de francês e inglês Legenda Adriana Zanotto